Olá, aqui é Mário Ferretti e acabamos de gravar um podcast, nada mais nada menos que Marco Percopi e Ricardo Puri, sobre causas de falência do LCA, quando reconstruir o ligamento antrolateral e como fazer uma revisão do LCA. Se você quiser saber mais sobre este assunto e sobre o que falamos nesse podcast, ouça este episódio da Rádio Spot.